Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma opção de maquiagem para as festas de final de ano Eu acho que é uma maquiagem fácil, sério, é aquela maquiagem em si Ó Então, bora lá Já neutralizei a pálpebra, agora eu vou pegar essa sombra Que é um marrom meio vermelho, tá vendo? Tem também na paleta da Belle Angel Só que as minhas sombras eu vou ter que dar uma raspadinha Porque eu usei no Halloween e misturou com glicerina Dá pra usar uma dessas duas, ó Agora com o pincel Gama 03 da Levan G, que ele é assim Vou aplicar aqui no cantinho externo E aí com toda a calma, toda a paciência Eu vou desenhar, mas não vai ser no côncavo, vai ser acima do meu côncavo Se você botar no côncavo, vai ficar pouco espaço pra colocar o glitter Ó, aí você vai desenhando em cima Na linha acima do côncavo E ao invés de trazer a sombra pra cá, você vai trazer na direção da sobrancelha Também vou trazer essa sombra aqui, ó Rente aos meus cílios inferiores Gente, uma dica Se você tem dificuldade de deixar os dois olhos iguais Começa pelo que você acha mais difícil Porque se você fizer cagada nele, você faz no outro também Ó, é basicamente isso, tá vendo? Agora eu vou vir com um pincel de esfumar Esse daqui é o Gama 02 E vou usar esse laranja coral pra esfumar aqui Ou então você pode esfumar com essa cor mesmo Com essa cor mesmo, deve ser usado só uma sombra Essa palheta que eu sei que vocês vão perguntar É do AliExpress, tá? Toda vez que ela aparece, vocês ficam curiosos Tá no meu vídeo mais recente Sobre compras do AliExpress Acontece que o meu vídeo mais recente É velho pra caramba Tem uns seis meses Eu achei que ele era mais novo, mas não é não Aí agora eu tô vindo, ó, de novo com ela Com a primeira sombra É aquele negócio, né? Vai e volta Agora eu vou pegar essa palheta da Belly Angel Vou relar o pincel em três sombras Porque eu fiquei na dúvida Falei, na dúvida eu vou nas três Foi essa, essa e essa Aí você vem depositando aqui no espaço sem sombra Ó, botei lá no espaço do C Agora eu vou vir com o pincel fininho Voltar naquela primeira sombra Porque deu uma tampadinha aqui Eu vou usar dois glitters, gente Sempre que vocês puderem Vocês misturem um glitter fininho Com o mais grossinho Que o efeito fica mais bonito Esse daqui é da Secret Makeup 06 E esse daqui é da China Mas ele é dourado É um dourado que não é cor de mijo, tá? Ele é um dourado mais fechado Tá vendo? Não tem tanta cor de xixi Igual alguns Tá focando, será? É difícil focar glitter Vou vir com o Magic Fix da Ruby Rose Pingar na minha mão Umas duas gotinhas E vou botar o glitter aqui em cima Vou botar por cima da sombra Cintilante Aí eu bato com o pincel aqui, ó Pra ficar esfumadinha Perto de onde a sombra tá mate Agora eu vou vir com o delineador em gel E vou fazer só aqui, ó Bem lente aos cílios Pra eu colar os cílios puxiços Mas se você não quiser Não precisa não Se o seu olho nem tiver espaço Tipo o meu O meu não tem espaço Pra eu fazer essas graças Os cílios que eu vou colar São esses daqui Mas eu não tenho a numeração deles Mas são esses cílios aqui de mink Falsificados, claro Que tem na Aliexpress Mas eu não tenho o número daqui Agora eu vou passar essa base hidratante da T... Da T... I... Da Tracta Inclusive vou fazer resenha dela pra vocês, ó Ela é grossinha Botar um pouco do Magic Fix da Ruby Rose Uma gotinha só Não vou passar a primer, tá? Que eu não vou gastar a primer pra ficar em casa, não Corretivo vou passar da Louis Ansi Cor 01 Pra contorno... Eu vou usar essa paleta aqui, ó Da Louis Ansi Essa cor Com o diluidor da Face Beautiful Agora eu vou vir com esse pó translúcido Da Face Beautiful Vamos botar o batom aqui, ó Vou colocar a cor 04 da Vult Agora que eu vi que a sombra tá meio vermelho Será que vai combinar? E vou passar a Lip Gloss da Tracta por cima Que é a cor Aqua Pro contorno eu vou usar esse daqui Da paleta Contour Sculpt Palette Light Da Vult Ih, Vult o que, gente? Da Ruby Rose O blush que eu vou passar é esse daqui Que é o Malva da Avon Iluminador eu vou usar esse da paleta da FEMS Eu vou colocar esse rosinha aqui Aí eu vou passar esse lápis retrato da Playboy E voltar lá nas duas sombras mate que eu usei Que foi essa e essa Nada de novo Por último eu vou passar a máscara Super Choque Max da Avon Eu acho bem que ela acabou Ah não, ainda tem Bom, prendi minha franja pra trás aqui Pra disfarçar Porque hoje ela não tava afim de gravar não Mas eu falei, vamos gravar sim Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscrevam aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo